Reggaeton Oh, ela é tão linda Oh, ela é tão linda Oh, hoje eu vou te levar Cedo pra ver o mar Algo bom pra lembrar Da gente Hoje eu vou te levar Cedo pra ver o mar E a gente vai namorar Pra sempre Mas que boa vida Precisa ser vivida Carrego em meu peito As coisas do coração A onda em movimento Que vai curar com o tempo Deixa eu levar no vento Tudo aquilo que não vai somar Ela dança tão lindo É assim que eu gosto Tento me concentrar Mas eu perco meu foco O jeito que ela mexe É tão sensual Eu entro nessa onda Reggaeton tropical Com você ao meu lado Eu sigo com o beat Juntos na caminhada Vamos seguir em frente O amor que é verdadeiro Nunca vai acabar E hoje tô suave Já achei meu lugar Hoje eu vou te levar Cedo pra ver o mar Algo bom pra lembrar Da gente Hoje eu vou te levar Cedo pra ver o mar Pra ver o mar E a gente vai namorar Pra sempre Um amor real Um amor de verdade Já me vete Tu sensualidade Arena, sol e mar Já me vete Assim, mamá Te quero venganza Frente a gente Não diga me romper A cintura, mamá Te vai namorar Sou tua outra amistad Não te vou encontrar Te vou completar Vas a querer volar E a la vez alucinar Come on, come on O dinheiro Lo compra todo Pero não compra o amor Viva A isso é mil maneras De sentir atracción Como é a que sinto Quando me pego a tu maão Calefacción No no carro convertido Atravan as mochachas Con um novo estilo Pollo bochileva Vou te levar Cedo pra ver o mar Pra ver o mar Algo bom pra lembrar Da gente Hoje eu vou te levar Vou te levar Cedo pra ver o mar Pra ver o mar E a gente vai namorar Pra sempre Eu compro uma rosa blanca Tu capital me encanta Ela misma me levanta Não te lastimarei Bajarei La estrella mais alta Las ganas de besarte De mis ojos se rezar Dan tu belleza me mata Te enamora mi música Bailamos a mi ritmo Dancemos la vida única No te lastimarei Guardar el más bello recuerdo Sinto en medio ambiente Contigo en todo concuerdo Contigo en todo concuerdo Contigo en todo concuerdo Contigo en todo concuerdo da gente Hoje eu vou te levar Vou te levar Cedo pra ver o mar Pra ver o mar E a gente vai namorar Pra sempre Obrigado.